Música Ato e vida de utilização símbolo anexa em boletim voto, CNS verifique antes aprovação final. Comissão Nacional de Eleição se realou verificação da boletim voto, Hira Knebe, submetido si Partido Politico Sira, lihu si Secretariado Técnico Administração Eleitoral, molo convida representante Partido Politico Sira, ato discuti no aprova. Agora, cada partido e vida, se meia, apresenta nenhum símbolo. Agora, nenhum mecanismo, nem Sira, Atama e Estai. Depois, Atama e Estai, Estai, Siluri, Mãe e CNS, e depois, CNS, realou verificação. E depois, se convida o representante Partido Politico Sira, Roto, Mãe, realou discussão, e Sira, Roto, aceita ou não, foi realou aprovação. Então, Tama e Danê, Halô e Roto, 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 e Vita, Partido Sira, Roto, o que você fala, símbolo Partido Sira, Sira, Roto, Nenia. Então, Nenia, mecanismo, Nenia, se convida outro representante Partido Politico Sira, Roto, Sira, Roto, Mãe, Ami, apresenta a Comissão Nacional das Eleições, verifica outro ano, pois, maca, foi, 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 foi. Domingos Barreto explica, Comissão Nacional das Eleições no Secretário Técnico Administração Eleitoral e a uma concordância ato bele-halou preparação dia que lhe o tan, liu-liu parte técnico Sira, ato continua serviço makas, podendo nebe-le garante eleição parlamentar nebe-la o sucesso. A uma concordância dia, por exemplo, depois de a minha aprovação de tinta último, tinta nebe-mei-te-se, já eleição no dia 21, né, Rousek, alou na aprovação e último, né, depois de, né, Rousek, foi até em uma zona, vai, Partido Politico Sira, para ato, atama Sira, Nenia, símbolo, né, vai e já está. E, né, tudo que ata, comenceu a segunda, vem, Sira, atama, né, depois de verifica, depois de Lourdes Filha, Fale, Mané, Sirene, e Sirene se convoca, Roto, representante, partidos políticos, Então, a gente não tem a discussão, porque a gente não tem a aprovação pública. A gente não tem a aprovação pública.